A população de Itapecuru iniciou a semana com a interrupção do fornecimento de água na sede do município e no povoado em trocamento, o que acabou causando alguns transtornos. Sobre esse assunto, Assis Francisco, funcionário da CAEMA, fala a Itapecuru Web TV. O motivo da falta de água em Itapecuru e no povoado em trocamento se dá por conta da queima do transformador principal na estação de tratamento do município de Itapecuru, mas o mesmo já está sendo providenciado para que seja efetuada a substituição e provavelmente até terça-feira, às 14 horas, o abastecimento já está normal. Já avisamos a toda a população de Itapecuru em trocamento e pedimos a compreensão de todos que estamos trabalhando para que o problema seja resolvido até antes do prazo que demos a eles. Estamos fazendo o possível e o impossível para que venha a acontecer antes do horário previsto. Obrigado. 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 Obrigado.